A crise de 1929 ocorrida nos Estados Unidos abalaria sensivelmente a estrutura econômica mundial e teria uma repercussão profunda nos acontecimentos das sociedades humanas pelas próximas décadas e até mesmo nos dias atuais. A crise econômica de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, representa um dos momentos mais sombrios da história econômica mundial do século XX. Esse evento, catastrófico, teve profundas raízes e desdobramentos que moldaram o curso da história econômica, social e política global. Nessa breve videoaula vamos examinar algumas das suas mais importantes causas, assim como também algumas das suas mais importantes consequências. Entre as suas causas, nós temos a própria especulação desenfreada. Durante a década de 1920, houve um aumento significativo na especulação dos mercados de ações, alimentado pela facilidade do crédito e a crença de que o mercado de ações nunca poderia cair. A gigantesca bolha especulativa. A confiança dos investidores levou a uma bolha especulativa no mercado de ações, com preços de ações inflando em relação ao mercado real das próprias empresas. O crédito fácil. A disponibilidade de crédito fácil levou a uma explosão no consumo e no próprio investimento, mas também a uma grande quantidade de dívidas pessoais e de empresas. A agricultura em crise. A agricultura estava em crise devido à superprodução e à queda nos preços das commodities agrícolas, levando a um declínio nas áreas rurais. Não podemos esquecer a própria quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O evento mais icônico da crise ocorreu no dia 24 de outubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, desencadeando um colapso financeiro global. O pânico bancário. O colapso da Bolsa desencadeou um pânico bancário, com pessoas retirando dinheiro de bancos que não conseguiam cobrir suas obrigações. Isso levaria a uma crise de âmbito global, e as principais consequências foram a própria depressão econômica global. A grande depressão se espalhou pelo mundo, levando a uma recessão global generalizada que durou durante toda a década de 1930. Falência em massa. Empresas e bancos foram a falência em números sem precedentes, causando uma quebra em cascata. Deslocamento da própria população. Muitas pessoas foram forçadas a se deslocar em busca de empregos, levando ao surgimento de acampamentos de desempregados. Declínio do próprio comércio internacional. O comércio global encolheu dramaticamente, com um protecionismo exacerbando o problema ainda mais. Intervenção governamental. A crise levou os governos a intervir na economia, implementando políticas de bem-estar social e regulamentações financeiras em maior escala e maior rigidez. Fortalecimento de grupos totalitários. A instabilidade política e econômica resultante da crise fortaleceu grupos totalitários, como os nazistas na Alemanha e os fascistas na Itália, que ascenderam ao poder, levando a eventos catastróficos na própria história mundial. A crise de 1929 deixou uma marca indelével na história econômica e social durante o século XX. Ela serviu como um lembrete amargo dos perigos da especulação descontrolada, do crédito fácil e da falta de regulamentação financeira. As lições aprendidas com essa crise moldaram a política econômica e financeira nas décadas subsequentes, com o objetivo de evitar uma readição dos horrores da própria Grande Depressão. Assim como vocês viram, essa foi uma situação catastrófica que levou a uma profunda crise social, política e econômica no mundo, tendo repercussões dramáticas. Se você deseja aprender um pouco mais sobre essa crise, procure ver as nossas outras videoaulas relacionadas. Valeu, pessoal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho